Fala rapaziada, ó, mais um vídeo Aqui no canal Ó, e hoje a gente vai treinar o Davi Contra o X1, contra o Novo Neymar Faltam três dias pro X1 Já tá chegando Como é que tá? Tá ansioso pro X1, Davi? Mas quando postar o vídeo vai faltar três Tá ansioso, Davi, pro X1? Tô muito Aqui tem coragem Ó, Davi tá ansioso Tá ansioso? É a mãe que vai pra BH também, ó Tá aqui perguntando o X1, dia 22 de março Na Arena 7, em Belo Horizonte Ou aqui no canal do YouTube Live sete e meia do dia 22 Seguinte, rapaziada, essa última semana Só teve declaração polêmica O pai do Novo Neymar fingindo que quer desistir Que eu não estou suportando mais O Davi focado em treinar Né, Davi? E hoje a gente vai passar um treininho pra ele Pra X1, quando eu chegar lá eu volto pra vocês Rapaziada, primeiro eu não vou passar um treininho pra ele Vou deixar ele aquecer ele com a galera Depois eu vou passar um treino mais individual O Davi, como sempre, ele sempre esquece alguma coisa Esqueceu a chuteira dele Avanço, sério? Como é que tem chuteira? Vai treinar descalço É isso Agora o meu pai e o Luquim tão jogando ptf aqui Vou esperar eles um pouquinho E já já eu desço lá Esperar o Davi aquecer pra dar um treininho pra ele Vamos ver se você consegue dibrar Bele gol! Bele gol! Bele rã! É ele! Eliminado! Do Bele rã! Boa, Davi! Ó, tá com uma leve evolução no dib Tô treinando ele em casa todo dia pra dibrar Tá melhorando, tá melhorando O forte dele ainda não é o dib É a marcação Mas com o tempo ele vai aprendendo Até o dia do X1 ele já aprendeu Rapaziada, ó Vai ser o seguinte A gente vai fazer o Mini X1 Chamei aqui o Mini Kenneth Ele tem quase... Vai fazer 10 anos Idade do novo Neymar Mas ele joga muito mais que o novo Neymar Né, Davi? É Infelizmente eu vou ser amassado Então vai ser um desafio difícil pro Davi Mas ó, lembra É só o X1 treino Não tá valendo nada Só pra treinar pro jogo Né? Você deve estar valendo uma roca, hein? É isso Você deve estar valendo uma coquinha Ah, pode valer Eu nem gosto de coca mesmo É, tá bom Ó, é o seguinte, rapaziada O Mini Kenneth joga muito Ele é 10 vezes melhor que o novo Neymar Então por isso eu peguei um adversário melhor Pro Davi treinar Né, Davi? É sim Ó, vai ser a quadra inteira Os goleiros só podem ficar dentro da área Mas no jogo O campo é muito menor Embora o tempo seja mais longo O campo é um pouquinho menor Então cuidado pra não cansar Viu, Davi? Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Ó Ó, lembra de todas as... Eu sou cansado e com dor de barriga Não entendi foi nada Lembra de todas as estratégias que eu te mostrei E concentra pra jogar Entendeu? Tô lembrando Então vai, bora A bola começa com o Davi E 5 minutos a partir de agora Valendo! Davi, lembra de tudo que eu te ensinei Davi Pode ir normal, Victor Ó, a bola só sai pra lateral Pé escanteio e a bola é do outro cara Davi, concentra, Davi, concentra Posso entrar, Davi Volta! Não vai dar não Ah, Davi Olha o gol! Goooool! Foi 1x0, mini-queno Davi, você tem que correr, ué Bora! Não, calma Joga com o satélite Não Não! Dispensado, é? Que o cara não é de fã Davi Lembra que eu te ensinei? Quando você tira com a bola no pé, você descansa Quando você for pra marcar, você tem que voltar tudo correndo, ué Vai deixar o menino fazer o gol? O novo Neymar vai fazer o gol? Vai, bora Bora, Davi Boa! Chuta! Olha! 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 Isso aí, isso aí, consenta, vai Agora tem que marcar Você é bom de marcar Chega pra trás, Davi Chega pra trás Ele que tem que vir até você, vai Não deixa ele passar Corre, Davi Boa, Davi Isso aí, continua até o final Você vai deixar ele fazer o gol? Hein? Você tem que continuar até o final, é sem desistir Vai, vamos ver Bora Valendo Sem gracinha, sem gracinha, só o putibute pega Pega aí, Davi Pega Pode ir, vai Acerta a bola Acerta a bola Isso Isso aí Ó, se a bola passar O adversário não passa Gol Vale o gol Vale o gol Vale o gol Gol Bora, ó A bola é sua Vira pra frente E tenta dibrar ele Vai Tá muito lento pra dibrar Eu tô brabo Davi, acorda Davi, marca Marca, Davi Vai, Davi Concentra Não deixa ele te passar Não de... Vai, corre Boa, Davi Ó, você não pode deixar ele passar Ele toda hora tá fazendo a mesma jogada Então você bota a mão nele e não deixa ele passar Entendeu? Entendeu ou não? Entendeu? Você tem que concentrar Você tem que ver o que ele tá fazendo toda hora Ó, você foi bem agora Vamos ver, vai Isso, não deixa Boa Chuta Chuta Continua, Davi Domina Para a bola, para a bola Boa Boa, Davi Vai Davi, Davi Ó, chega pra trás Ele tem que vir no C, ó Vai, pode vir Ó, não deixa ele passar Não deixa De jeito nenhum Não deixa Continua Continua Vai, goleira Vai, vai Pega Davi Você viu que não pode desistir? Se o cara passou, você continua atrás dele Valendo, vai Vai, Davi Não deixa, não deixa Não deixa, Davi Fichibu Isso Nada, nada Vai, Davi Vai, Davi Vai, Davi Gool Dois a dois Boa, boa É isso aí Tem hora que você tem que ativar o modo pitmin, entendeu? Viu? Entendeu ou não? Rapaziada, rapaziada Davi ou novo Neymar? Vai, quanto vai ficar o jogo? Antes do evento começar 3x0 Vai quem? Davi 3x0, Davi Você? 4x1, Davi 4x1, Davi 2x1, pra pedir que foi disputado 2x1, Davi deixando ainda Você? 3x1, Davi 3x1, Davi Quanto vai ser o jogo, Davi? Vamos boiar, amigo Não Você vai empatar com o novo Neymar? Agora é... Vitor? Não, contra o novo Neymar 10x0 10x0 Eu peço pra você Não faça mais do que 5 gols Fiz um, acabou empatado Agora é treinamento Você tá achando que você vai descansar? Você quer descansar? Não tem mais Não tô descansando Bora treinar Vem Vem Bora, Davi Bora, vai Corre Passa Vai, vai Corre lá O outro lá O outro lá Vai Isso, vai O outro Corre Domina E toca Agora vai até ali e volta Vai até ali e volta Vai até ali e volta Agora volta correndo Volta Vai Voltou Voltou na bola ali Vai Domina Errou, paga 10 Paga 10 Paga 10 junto pro cara que você errou ali Vai, paga 10 Manda ele pagar 10 Desse você certinho 3x4 5x6 6x6 7x8 Lagardixa com cães Vai, é ali agora É ali É ali Tá 10 Errou, pagou 10 Isso, tá bom Tá bom Pra ele, pra ele Corre até lá e volta Vai Vai, Davi Vamos ver Vamos ver Vai, vem Pro gol Pro gol Chuta Isso, tá bom Volta, volta Volta Vai rolar pra vocês sem chuta Chuta de primeira Tá bom Tá bom Cabeça Cabeça Errou Errou Ruim Tá ruim Tá ruim Paga 10 Pagou 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 Errou 3x4 5x6 7x7 Até o chão Até o chão Vai 9x10 Tá bom Tá bom Gostou Gostou de tirar a minha dele Tá preparado Tá preparado Tá preparado Vai acabar com o Novo Neymar Vai acabar com o Novo Neymar Vê esse Novo Neymar que tá fazendo isso Não sei Editor, bota um clipe do Novo Neymar comendo pizza Pizza Ele vai ganhar sexta-feira que vem E por isso que a gente abandonou a dieta Abandonamos os treinos Quem que é? Quem que é? Quem que é? Nasceu ontem e acho que ganha o Davi E aí, Davi, e aí? Vitor, pode Vai, mini-quênis Nosso mini-quênis 3x0 3x0 Só isso? 5x0 mais ou menos 5x0 5x0 Chutando baixo, né, Davi? Rapaziada, ó Já cheguei em casa Não deu pra terminar o segundo tempo do X1 Mas ficou 2x2 Davi jogou bem Gostei da melhora que ele teve, né, Davi? Já estamos em casa agora Muito cansados Chegou a galera lá pra bater um rastro Não deu pra terminar o X1 Mas... Abaixa aí, Davi! Boa, Davi! Não deu pra terminar o X1 Mas o Davi tá se preparando Cada dia mais pro X1 Tá focado E o objetivo dele é sair com a vitória O novo Neymar tá dando um monte de declaração ruim Falando que o Davi já ganhou Infelizmente, eu vou ser amassado Só pra passar a pressão pro meu irmãozinho Mas o objetivo é sair com a vitória E quem vai torcer pro Davi Dia 22 de março Na Arena 7 em Belo Horizonte Ou aqui no meu canal A partir das 7h30 já começa o evento Tamo junto Meta de 20 mil likes pra vocês E aí E aí Obrigado.